Nada irá separar você de Deus. Essa palavra está em Romanos, capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós entregou, será que também não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação? Angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo ou espada? Porque está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo, que nem a morte, nem a vida, nem anjos, principados, nem coisas do presente, nem do por vir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Glória a Deus, eu amo esse texto da palavra do Senhor. Tudo nesse mundo contribui para nos separar do amor de Deus. Tudo, naturalmente, as coisas que nós vivemos nesse mundo contribuem para nos deixar distantes de Deus. Nós temos que ser proativos no sentido de procurar lugares, pessoas, situações que possam nos aproximar mais de Deus. É por isso que se você, que está me ouvindo, não congrega numa boa igreja, numa igreja, procura uma igreja para você congregar, faça amizade com pessoas que te levam para perto de Deus, porque, naturalmente, tudo te leva para distante de Deus. A palavra do Senhor nos mostra as estratégias que o nosso inimigo, Satanás, ele tem usado para nos fazer esmorecer. E a primeira estratégia dele está aqui na palavra do Senhor, no versículo 33, diz quem tentará acusação contra os eleitos de Deus. Satanás, constantemente, para te tirar do amor de Deus, vem acusar você. Te acusar dos seus pecados, te acusar das coisas que você fala que vai fazer e não consegue fazer, te acusar das vezes que você tentou fazer certo e fez errado, enfim, as acusações de Satanás sobre a sua vida e sobre a minha vida são incontáveis. Lutero, por exemplo, ele fala uma história interessante em que ele teve ali um momento em que Satanás veio acusá-lo e ele disse para Satanás, olha, você ainda esqueceu de mais e mais esses pecados, mas o sangue do Cordeiro Jesus me purificou de todos esses pecados. O mundo, o tempo todo, vai nos acusar. Eles nos acusam dizendo, vocês não são o que vocês falam, vocês pregam uma coisa, fazem outra. E por vezes, por nós falharmos, se nós aceitarmos essas acusações e nós trouxermos isso para a nossa vida, nós realmente vamos enfraquecer. Muitas vezes, somos nós mesmos que nos acusamos. Muitas vezes a gente pensa, eu não sou digno, eu não sou santo, eu não posso ser usado por Deus. Mas jamais se esqueça que Deus intercede por você. O Espírito Santo, Ele intercede por nós, porque nós não sabemos orar como convém e a Palavra do Senhor nos lembra que, mesmo sendo falhos, nós somos mais do que vencedores sobre todas as coisas. A segunda estratégia do inimigo das nossas almas, Satanás, é tentar nos separar do amor de Deus. As tribulações, elas nos desconcentram muitas vezes e a gente esquece do que Deus é na nossa vida. As perseguições, muitas vezes, desestimulam pessoas. Nós passamos por perseguição, eu já passei várias vezes, e se nós não vigiarmos, nós ficamos desestimulados e desencorajados. A Palavra também diz a fome, a nudez, que simboliza a escassez. Isso abala a fé das pessoas e muitas pessoas se afastam do amor de Deus por causa dessas coisas. Versículo 37, eu amo esse versículo que diz, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Jamais se esqueça, você não é vencedor, você é mais que vencedor. Tudo que o inimigo das nossas almas tenta fazer para nos tirar do amor de Deus, nada disso poderá nos tocar. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nenhuma criatura, nem mesmo Satanás, somente algo pode nos separar do amor de Deus. Nós mesmos. Tem pessoas que largam a fé por causa de outras pessoas. Nós estamos em tempos difíceis, e nesses tempos difíceis, em vez das pessoas se aproximarem de Deus, nós estamos vendo muitas pessoas se afastando de Deus, indo para caminhos distantes do dele. Nenhuma circunstância pode afastar você do amor de Deus. Enquanto Satanás tem estratégias para nos tirar do caminho de Deus, o nosso Pai tem uma só estratégia, pedir ao Espírito Santo que interceda por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo conhece as nossas limitações, ele conhece as nossas fraquezas, ele mesmo intercede por nós, mas ele não nos deixa sozinhos nessa caminhada que nós temos de vida cristã. Jamais se esqueça, você está de pé, porque Deus sustentou você até aqui, até hoje. Jamais se esqueça, Satanás não tem poder para destruir a sua vida e para tirar você do amor de Deus. Peça ao Espírito Santo para interceder por você. Consiga pessoas que te levem para perto de Deus, congregue numa boa igreja, leia a palavra do Senhor, adore, louve, e você estará blindado aos ataques do inimigo. Que Deus abençoe.